No clássico das emoções, ninguém segura a Valber. E ninguém pensa e age tão rápido como Romário. Que adora silenciar a torcida adversária. Zé Carlos também é decidido. Até para imitar o baixinho. 2x1 Botafogo é apenas o primeiro tempo. Um minuto da segunda etapa e o carrinho de Heidner deixa o Botafogo com o jogador a menos. Um minuto depois da expulsão, outra punição. Este cruzamento. Não venha dizer que quis fazer o gol, hein Atilson? Eu fui cruzar, a bola pegou um pouco de efeito e a bola entrou. O que todo mundo viu, eu quis fazer o gol. Eu posso falar que não. Tá bom Atilson, a gente acredita. Inacreditável é o que acontece com Clem. Com a bola na mão, caminha para caminho. É sobrepasso. Falta dentro da área. Bebeto para Sérgio Manuel, Sérgio Manuel para Bebeto, que faz 3x2 Botafogo. Ronaldo levanta Sérgio Manuel na área. Pênalti que o próprio Manuel cobra. 4x2 fogão. O Mengão reage. Dois gols em três minutos. Fábio Baiano diminui para 4x3. E Rodrigo Mendes faz o jogo terminar empatado. Para indignação de Valber. O jogo desse 4x2 no Maracanã, a nossa torcida em cima ajudando a gente. Deixar os caras empatarem o jogo desse é brincadeira. Romário, que hoje completa 33 anos, saiu mais tranquilinho de campo. Só que não quer o resultado como presente de aniversário. O Flamengo de hoje não é o Flamengo que pode dar alegria à torcida. A gente tem que acordar mais. Flamengo 4, Botafogo 4. A rede balançou oito vezes no Maracanã. Até agora, no torneio Rio-São Paulo de 99, foi a partida com o maior número de gols. Quatro para cada lado. Os times merecem um troféu. E a taça que aparece é justamente a do Tetra.